Não adianta evocar Deus e colocá-lo acima de todos, porque Deus coloca a vida em primeiro lugar. Então, se é para obedecer um mandamento divino, lembre-se que está entre esses mandamentos não matar. E um líder, na posição como o do presidente da república, que despreza os cuidados sanitários e que provoca confusão na sua gente, na sua população, simplesmente buscando, talvez, algum proveito político. A sua preocupação, na verdade, deveria ser só de ordem humanitária. Mas, já que a sua frase denota uma visão utilitarista quase maquiavélica sobre a gestão pública, eu vou tentar persuadir o senhor a cumprir a sua obrigação de uma outra forma. Ao escancarar essa falta de empatia, o senhor está comprometendo o seu futuro político. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. Muita gente tem feito a sua parte, mas o presidente gera muita confusão. É difícil entender a mente do presidente, mas ainda difícil entender o seu coração, porque é uma questão de desumanidade, como eu disse, de desprezo pela vida. Isso choca. O senhor precisa, pelo menos, fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Mariângela. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Infelizmente, o presidente insiste na divisão, insiste no conflito, insiste no confronto. Quando nós temos um inimigo em comum, que é o vírus, e que nós poderíamos ter usado isso como fator de união nacional, o presidente preferiu aprofundar a divisão e a cisânia, aprofundando a dificuldade e gerando, sem dúvida nenhuma, mortes que poderiam ter sido evitadas. E aqui eu faço questão de consignar a minha profunda decepção com as manifestações recentes do jovem governador do Rio Grande do Sul. Dia 25 de fevereiro, numa declaração no mínimo infeliz, o senhor Eduardo Leite afirmou, por escrito, aspas, não tem como expandir muito mais os leitos de UTI. Até porque 60% das pessoas que vão para uma UTI, infelizmente, não sobrevivem. Leito não é garantia de não perder a vida. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. Mas além disso, e esta é a grande notícia, nós asseguramos o pagamento em dia das folhas de fevereiro, de março e abril. Essa é uma grande conquista do nosso Estado, porque os atrasos ocorriam há 57 meses, até novembro passado, quando nós passamos a pagar os salários dos servidores em dia, depois de quase cinco anos de atraso. A retomada só foi possível porque o nosso governo fez uma série de reformas que completam um ano agora, em janeiro. O governo do Rio Grande do Sul foi bem esperto nessa pandemia. O consultor de empresas, Matheus Bandeira, que é ex-secretário do Tesouro, ex-presidente do Banrisul, ele publicou o levantamento sobre os repasses bilionários recebidos pelo governo gaúcho a título extraordinário de enfrentamento à pandemia. Foram quase 1 bilhão 940 milhões de reais para aplicação livre, mais de 830 milhões carimbados para a saúde e mais de 5 bilhões em rolamento da dívida. Então, no total, foram 7 bilhões 930 milhões de reais em verbas federais extraordinárias que encheram os cofres gaúchos. O que fez o jovem governador gaúcho, aí com toda a sua jovialidade e esperteza, ele usou os recursos extraordinários do governo federal para pagar despesas correntes do Estado. E é o que confirma essa outra manchete da Gaúcho Zero Hora, que foi de junho. Dinheiro do socorro federal termina horas depois de entrar nos cofres do Estado. Os recursos evaporaram. É uma irresponsabilidade, como eu disse, e que torna, sem dúvida nenhuma, o presidente responsável pela grande crise sanitária e pelas mortes que nós estamos observando no Brasil hoje. O número de leitos ocupados, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI, nesta onda, neste novo ciclo, desde 8 de fevereiro para cá, é 4,6 vezes, ou seja, quase 5 vezes maior. Então, para vocês terem uma ideia aqui, em valores oficiais da cidade de São Paulo, vocês fazem ideia de quanto custa a diária de um leito de UTI, como esses aí que o governador Eduardo Leite desprezou, apenas R$ 2.100 por dia. Então, quem enfiou quase R$ 8 bilhões no caixa, podia ter reservado uma parte para cuidar melhor dos pacientes gaúchos, não é verdade? Mas não. Eu tenho fé nas pessoas e na bondade humana. E espero que haja bondade no presidente da república e percepção da consequência dos seus atos, que gerando confusão e guerra política não acabam matando os inimigos, acabam matando a sua própria população, a sua própria gente, que ele jurou pela Constituição defender. E sabe o que é mais triste? Olha esses mesmos fatos noticiados pelo jornalismo amestrado, para usar a expressão do nosso colega Políbio Braga. Como o governo Eduardo Leite conseguiu colocar as contas em dia depois de dois anos? É fácil de responder. Com dinheiro do governo federal, desviando recursos que poderiam ter sido alocados no enfrentamento à pandemia. Fácil, né? Só que a conta chegou agora. E ela foi cobrada em vidas humanas, perdidas na fila de atendimento dos hospitais de Porto Alegre.